Abelhinha Tô esperando você voltar trazendo o doce do seu mel pra mim Abelhinha Quem sabe na próxima vida te encontro, te trago pra perto e não deixo parte Ô preta, perfeita pro meu coração careta Monocromático, corintiano e sofredor Ando me perguntando onde cê tava pelo amor Então vem cá, que tudo fica melhor quando você tá aqui Gosto daquilo que só você pode me dar Gosto quando você chega e me faz sorrir E ela não é flow que se cheira, nem muito menos que se enfeita É mais cheirosa e mais bonita que as que cê põe na sua mesa Ela é quem caça, não é a presa, fica porque quer, não porque tá presa Ela chega jogando água nessa sua fogueira E te faz duvidar de todas as certeiras Uma dádiva da vida Eu não duvido, ela é divina Divindade pagou minha dívida A vida me apresentou e agora ela é minha dica Abelhinha Tô esperando você voltar trazendo o doce do seu mel pra mim Abelhinha Quem sabe na próxima vida te encontro Eu te trago pra perto e não deixo partir Por isso eu vou gritar até que a morte cale No escuro eu tô lendo seu corpo em braile Fazendo uma canção pra você em freestyle Se ela for embora mano segue o baile Que esse olho dela é tipo um headshot Se ela tiver na sua mano sente a sorte Cuidado com as palavras que se mente é morte E vai ser descartado se não entende um corre Ela quer alguém que toque além do tato Já demorou muito pra juntar os cabos Não vai achando que ela cai nesse teu papo E não quer mais um cara pra encher o saco Ela gosta dos que afoguem não de amores rasos Falo porque conheço não é por acaso Se ela me der preste amanhã cê deu caso E os planos pro futuro deixar que eu mesmo traço Vamos viver o nosso não deve não teme Deixa eles falar que não dura pra sempre Se quando nós tá junto tudo é diferente Amanhã cê vai embora nem lembra o que sente Abelhinha Tô esperando você voltar trazendo o doce do seu mel pra mim Abelhinha Eu deixo partir